E aí galera, olha só, hoje está eu e o Vitor aqui da Makita e a gente vai aplicar o martelete da Makita. Qual é o modelo aqui, Vitor? Esse aqui é o nosso martelo combinado, HR006 e 80 volts, né? 80 volts, né? Duas baterias de 8 amperes, duas baterias de 8 amperes e 40 volts da linha XGT e a gente vai pegar uma coluna de uso industrial, né? De concreto usinado e a gente vai partir ela no meio. A gente precisa partir essa viga no meio porque na empilhadeira a gente divide o peso dela e a gente não consegue levar ela para o laboratório que a gente está construindo. Então, como é uma viga de testes, o Vitor vai aplicar o martelete ali e vai mostrar para vocês toda a performance da linha XGT, não 40, 80 volts, que é duas baterias, né, Vitor? É isso aí. Vamos tocar o terror na viga, Vitor? Vamos lá. Então vamos lá. Segue o vídeo, pessoal. Vamos começar. Vamos lá. 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 Galera, uma informação muito importante que não pode faltar nesse vídeo é que vocês querem saber os joules dele, a potência desse martelete aqui, né? Esse aqui é um martelete que ele é rotativo, ele é rompedor, né? E ele fura também sem impacto, ele tem as três funções. E um detalhe dele, qual é a potência em joules dele, Vitor? 21.5 joules. Gente, 21.5 joules. Então vocês imaginam o quanto essa viga aqui é dura, o quanto esse concreto usinado aqui era denso, era difícil de fazer o furo. Um martelete de 21 joules foi que foi de boa, não gastou bateria. Então dá pra você ter uma noção, que ele ficou quase que 10 minutos pra romper aquilo ali, sem gastar nada de bateria. Que você pode trabalhar assim um longo time com ele, tem uma autonomia gigante nessa noite. Galera, então vocês viram aí o quanto foi difícil fazer esse corte aí. Essa viga é dura, era uma viga mole, era podre o cimento, Vitor? Era bem dura, bem dura, com bastante ferro ainda pra ajudar no auxílio. O ferro a gente teve o auxílio aqui da recortadora de vergalhões, tá? É uma máquina excepcional, vocês vão ver nos nossos stories. Vitor, quanto que gastou de bateria? Então, pra fazer que ele trabalhe ali, né? A gente não gastou nada. Nem um dos quatro marcadores que tem ali, cada um é 25%. Nenhum dos quatro marcou. Aqui também, bateria cheia, não marcou nenhum consumo de bateria. Então, a gente teve que cortar os ferros, o Vitor fez o trabalho. Gente, só quem tava aqui, só quem conhece essas vigas estruturais aí, que são usados pra fazer pavilhões, galpões, né? Só quem conhece ali sabe o quanto esse concreto é duro. Vitor, a gente não fez corpo mole, o concreto é extremamente duro, é um concreto suzinado duro, não é verdade, Vitor? E como? Tá 10 graus aqui na cidade. E o Vitor chegou a suar, né, Vitor? Perdeu as calorias, Vitor? E como? Já esqueci um pouco do inverno, já. Tá, gente, é uma prova que a baterização da Maquita tá apta pra qualquer tipo de serviço na construção civil. Quer cortar um pilar, uma viga, estrutura, pavilhão, a Maquita dá conta do recado? Com certeza. Tá aí. E o martelete que a gente usou, foi? Só pra repetir pro pessoal aí. HR006, né? De 80 volts. 80 volts, duas baterias de 40, tá? Ela vem com a tecnologia AVT, que seria nosso sistema de antivibração. Ela reduz até 70% da vibração pra mão do operador. Tecnologia também AFT, de anti-contra-golpe. Outra tecnologia também, XPT, que seria nossa tecnologia de proteção contra água e forra. Se tivesse chovendo aqui, a gente podia continuar o serviço. Poderia. Então é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham visto. Acho que é o único vídeo na internet mostrando pra vocês essa recortadora de vergalhão e ao mesmo tempo utilizando a linha 80 volts da Maquita fazendo esse serviço aí. Vitor. Valeu. Obrigado, cara. Até a próxima. Até. Tu faz outro serviço ou esse aqui agora não me botando tudo pra correr? Tem mais um ainda pela frente. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.